Fala o nome da conta, fala, fala Deixa pra lá, deixa pra lá Puxei bem Cara, porque que meu moço não mexe, cara? Amanhã eu faço, amanhã eu faço Meu moço não mexe, ó Sai da sala e entra Sabe que eu tava maratonando? Hum Vídeos do seu primo natural neles Começou É, mas Como aprimorar seu PS Jogue DM que aumente o brilho Me brilha a cama Corrado tem a ver Corrado 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 Dois torres, tem torres Pode caminhar Corrado 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 O que é isso, o que é isso? É só de sábado. Ih, pegando o meu pé de cima. Faz da veia, hein? É. Olha o cara! O que é isso? O que é isso? Caminhão, caminhão, caminhão. O que é isso? O que é isso? Eu não, Leon, mano. Ele tá rindo aí. Ah, mano, eu desisto. Eu não tô mais assim de jogar, não. Por que você não quer jogar? A vida tá muito... Jogar muito, quase. Que isso? Tô muito chato. Praça, praça. Eu larguei, eu larguei, eu larguei, eu larguei. Bomba de fumaça. Ai, que maravilha, cara, velho. O cara correu aqui embaixo, cara. Do nada, velho. Desquizofrenia pura. Mano, esse cara aí, ele tá maluco, cara. Tirei 99 do cara, velho. Que você não faz live de outro jogo assim, você ganha bastante inscrito. Daí a dica, rapaziada. Abra um canal aí e faça uma dica aí do amigo. Ó, ó. E... Passou pro ar, passou pro ar. Passou pro ar, passou pro ar. Caramba, só a pica no menor. Cara, sabe que aí tá galpão, né? A velha tá tirando o PC, maninho? Vai gravar isso aqui, velho. Mó claridão. Corredor A2. Corra, eu conheço uma qualidade. A claridão tá diferente, hein? C$2. 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 C$1. A luz de Deus. 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 C$2. C$2. A luz de Deus. F$2. C$2. C$2. A luz de Deus. C$2. 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 Você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Por isso várias pessoas não jogam Eu lembro do debate que fizeram quando os caras estavam zonando a mulherada Que estavam jogando Aqui no crossfire vagabundo Chamou uma calcinha dura, lava a louça Porra toda O cara clipou, a menina clipou O cara xingando uma vagabunda Por isso que eu falo cara Se esse jogo tivesse VoIP Ia ser muito conteúdo Ia ser muito conteúdo Nega ia botar áudio de macaco Olha o que que tu é Aí o macaco faz um barulho Moleque Olha o outro para dar tiltar Eu chamo um para tiltar Eu tinha um cara que não tinha não Me ajuda aí, mano Me ajuda aí Tô precisando Qual é, mano? Me ajuda Mais de amor E olha lá, mano Mateu é o gato Agora ele não me contrata Para... Qual que é o nome da URG lá mesmo? FX? A Loud Não, a Loud é o... É o outro lá Que sassi, cara Sassi é player, moleque Cara, o dono da Loud é o... Playhard lá, né? Bruno Playhard, porra Tô ganhando, giranejando Passador na dos caras Tão ruxando aqui, mané Tão ruxando aqui, mané Calma aí Não, tão ruim Não, tão, 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 tão Não, tão, 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 tão Vai, 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 vai Aí, subi, faz isso Vou dar um tiro aqui, hein, mané Não, eu vou ficar de banho aqui Caralho, viado Se vagabundo entrar aqui Aí, não vai te botar esse cara agora Ficando é, deixa eu botar esse cara agora Caralho, de aqui, vou Ei, fudei Mas tá chegando Ai, cara Caralho Não, tá, zé Mas, peguei um Ah, é, ah, cara Time lixo, cara Ó, abre, pulando Toma Nossa, tô cego, já Eu tirei 30 de um, viado Bugue da ban Que lá, né, bugue? É pézinho, mané Pézinho do Clive Ah, deve ficar de manjado Ou tá, deve ficar de manjado Pézinho do Macaco Salve, eu cano Los Grandes, Los Grandes Los Grandes, Los Grandes, ó Cara, passou o boneco aqui, ó Pode fundar o ar Olha, tem base no ar, essa viada Ih, matei teu tio lá no bomb Ah, vou ficar aqui, vou ficar aqui Não, 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 não Eu tô respawn, eu tô respawn Eu tô respawn Eu tô respawn, já Mas eu, eu, eu tô Eu vou te bangar, mané Então, rush aí Rush aí, rush aí, rush aí, rush aí Não tem um cover, vai tomar Ai, não tem cover como, cara? Matei um Caralho, 80 80 80 Oxi Então tá Vou comer até o meio aqui, velho Tá bom? Eita Aí, o magrinho tá fazendo a boa aqui, ó Ó Pega Pega, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Calmou Ó Já tá com 10 balas, ó Ó, ó Ó, zero Já vai, já vai a primeira Ai, ai Puxa com o homem Vai pro bê, filho, vai pro bê, filho Caralho Muito bom Ai, meu Deus do céu, velho Vou falar que tá menos 90 Foda-se Não, faz isso não Pô, você não vai morrer É, nós já tá morto já, cara Aí, trollou Ele trollou, mano Olha, eu persegui mineiro Que isso, mineiro Virou sub, rei Obrigadão pelo sub, mano Mas eu tô fazendo um entra, hein A filha da puta Tô vendo aqui Eu tô dando o olho Ixi, cara entrou em tudo Tem point aí, tá Ah, que bang é essa, cara E aí, mano Mas, que que é isso, velho Cara, cai logo, viado Mata o cara Subiu o bom, aí morreu Base, base, base Zero, zero, zero Cascada É isso, joque Joga e joga Joga e joga Joga e joga